Afinal, quem é o personagem surpresa que vai aparecer na série de Rick Michonne? O personagem que aparentemente o pessoal não tá esperando muito, que o Scott Gimple, o showrunner da série, confirmou. Tem uma pessoa aí que o pessoal nem tá esperando muito e que vai aparecer nessa série, o rosto conhecido do universo. Pois é, nesse vídeo vamos trazer a lista dos nomes possíveis e se você quer saber, cola aqui e vambora. Fala povo bonito que assiste esse canal lindo, chamada Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Tô bem demais, eu sou o João Victor, pra você que não conhece, tô de volta hoje pra trazer pra vocês mais um vídeo sobre The Walking Dead, The Ones Who Live. Pra gente poder falar, voltar a falar sobre a declaração do Scott Gimple, cara, né, o showrunner e tal, que confirmou que vai ter um rosto conhecido ali. Pois é, mas antes da gente começar, não posso deixar de falar que tá chegando, meu querido. Tá chegando a estreia da série e um dia depois, além de live aqui no canal comentando o episódio da série, vamos também liberar estoque limitado do Drop Rick Grimes. Pra você que tá vendo aí na tela, né, é a réplica decorativa aí do revólver do Rick, em tamanho real, feita com detalhes, um negócio muito louco. Pelo pessoal da Paradigma 3D, né, em parceria com o canal, a gente tá liberando esse Drop. E literalmente na segunda-feira, unidades únicas, quem comprar, comprou. Então se você tem interesse em saber mais informações e garantir a sua unidade, cola no link que tá embaixo na descrição e entra no nosso grupo de WhatsApp lá. E vamos lá, porque é o seguinte, caso você tenha caído de paraquedas aqui nesse vídeo, pois é, neste dia que esta foto aqui foi tirada dos três produtores da série, inclusive os dois atores, Rick e The Mission, são produtores. Nesse dia tivemos grandes revelações, inclusive o Scott Gimple, que é esse da direita, confirmou que teremos um rosto conhecido do universo The Walking Dead. Só que digamos que esse rosto aí que ele tá falando é uma pessoa aí que o pessoal não tá esperando muito. Então assim, de cara pra essa lista aqui, podemos eliminar os nomes de Rick Jr., de Judith, os filhos do Rick, porque esses aqui são os mais esperados. E também podemos eliminar o nome do Daryl, que é outro muito esperado pra encontrar com o Rick. Isso significa que eles não vão aparecer na série? Não. Isso significa que esses não são especificamente esse rosto conhecido que o Scott Gimple falou. Além desse rosto conhecido, pode ser que tenha outros, pode ser que tenha eles aí, mas desse aqui, eu separei oito nomes possíveis e eu quero dizer que sim. Eu posso confirmar que um desses oito dessa lista aqui é de fato a pessoa que vai aparecer. Então vamos começar falando de quem? Eu quero falar do Negan. É, meu querido. Pois é, esse aqui é um personagem que, por mais que tenha uma galera do fandom que cobra esse reencontro dele com o Rick, tem gente que quer, que tem vontade, ele não é esperado de aparecer nessa série. Com base no que a gente tem da história e tudo mais, ninguém tá esperando e achando muito. Não, ele deve aparecer e tal. Ele, se ele aparecer, seria o aparecimento completamente surpresa e inesperado, igual o Scott Gimple tá querendo dizer desse aparecimento aí. Então ele tá nessa lista aqui. Será? Será que ele pode aparecer? Será que vai ter esse negócio do nada? Será que ele gravou? Vale lembrar que The Ones Who Leave foi gravada no mesmo local onde foi gravado Dead City, né, em New Jersey, inclusive com a mesma equipe de produção. E o Jeffrey Dean Morgan mora na região ali de Nova York, perto de New Jersey. Então se quisesse, ele poderia. Tipo, a gente não tem nenhum indício de gravações, mas esse nome tá aqui na lista. Coloca nos comentários se você acha que é Oniglin. Mas a gente tem que seguir com os nomes, esses nomes que não são tão esperados, né. Agora a gente tem que falar de um, que talvez tenha alguns que estão esperando, mas não é assim, ah, vai nessa série e vai aparecer. Eu tô falando de Morgan Jones. É, o personagem que deixou Fear the Walking Dead ali de uma forma sugestiva. Sim, esse é um ponto, claro, que alimentaria teorias de que em algum momento ele vai encontrar o Rick. É, isso de fato. Só que assim, não tem ninguém esperando muito que ele apareça na série. Não tem indícios de gravações, não tem nada desse tipo. Eu, pelo menos, torço pra que em algum momento ele reencontre o Rick, porque foi a primeira pessoa que ajudou o Rick no início do Apocalipse. E essa despedida do Morgan de Fear the Walking Dead mandando rádio, falando Rick Grimes, vou te encontrar, foi intencional. Só que assim, foi muito em cima da série. E o ator Lenny James ainda tá querendo descansar e tal, então não dá pra saber muito bem. Mas seria uma surpresa caso ele aparecesse, seria bonito esse reencontro. Coloca aí também nos comentários se você acha que o Morgan vai aparecer nessa série. Do nada, ele chegou até o Rick no final dessa série. Coloca aí também o que você acha que justificaria, né, os dois se reencontrarem. Pois é, mas vamos seguir pro próximo nome, porque esse aqui é um nome que às vezes alguns esquecem. E esse aqui seria completamente do nada. Esse aqui, 100% ninguém espera aparecer nessa série. Eu tô falando da Georgie. É, aquela personagem sumida de The Walking Dead, a típica personagem engavetada de The Walking Dead, que negociou com a Maggie lá em Hilltop na oitava temporada. E o Rick tinha ciência, o Rick sabia quem ela era. Ela sumiu totalmente em The Walking Dead, não voltou na série principal. Tinha umas teorias, o máximo de teorias que poderia ter dela aparecer em algum lugar nos spin-offs, seria dela aparecer em The Walking Dead Dead City, que é a série do Negan e da Maggie, que faria um pouquinho mais de sentido. Ela aparecer na série do Rick seria uma surpresa completamente sinistra e muito louca. Mas assim, pegando as possibilidades do CRM, grupo gigante, os caras são militarzões, muito loucos, sinistros, pegaram pessoas do país inteiro pra fazer como teste, do nada poderia parecer que a Georgie foi capturada por esse grupo. E às vezes tá dentro do grupo, né, trabalhando lá, ou virou um ser de testes, descobrir finalmente esse destino da personagem, ia ser completamente do nada, mas faria sentido com a fala do Scott Gimple. Coloque nos comentários se você acha que Georgie também pode aparecer, né. Mas aí a gente vem com uma que, assim, apesar de que eu acho que o pessoal ia gostar muito, a maioria não tá esperando muito especificamente essa personagem vir, né. E eu tô falando agora, o próximo nome da lista é a Carol. Pois é, né, tipo, é um das personagens principais de The Walking Dead e tal, a gente quer que em algum momento ela encontre o Rick, mas não é algo tão fundamental. Tipo, agora na série do Daryl, a gente tá esperando ela reencontrar o Daryl, e, tipo, se ela aparecesse na série do Rick, seria algo extremamente surpreendente, e eu acho que o pessoal ia gostar muito, mas faria justo também algo que o Scott Gimple falou, tipo, ninguém tá esperando. Pois é, mas assim, por mais que ninguém tá esperando, a gente já sabe pelos trailers da série do Rick que o CRM tem presença no mundo inteiro, em um monte de coisas, provavelmente eles sabem das operações lá na Europa, que é onde a Carol vai se conectar, e se depois dos acontecimentos com o Daryl, ela acabou se conectando ali com a Filadélfia, ou algum acontecimento do Rick com a Michonne, e no final ela aparece, e isso seria muito louco. Só que, assim, eu acho que seria muito ruim e estranho ela aparecer sem o Daryl. Então, se ela acabasse aparecendo, seria surpresa da parte dela, mas da parte do Daryl não seria surpresa, porque é um dos reencontros que o pessoal tá mais esperando. Eu acho que só apareceria se fossem os dois juntos. Porque a partir do momento que eles vão se reencontrar na segunda temporada da série do Daryl, eu acho que agora eles não vão se desgrudar mais. Pois é, mais um pra você comentar aí o que você acha, e a gente segue com os nomes. Agora vamos pra mais um aqui, que um ou outro espera a explicação, porque tem conexão, mas se aparecer vai ser uma grande surpresa. Eu tô falando agora da Isabelle. Sim, essa personagem que é aí soldado do CRM, pelo menos em Fear the Walking Dead era, né, companheira aí da Altia. As duas, né, tiveram seus últimos aparecimentos na sétima temporada de Fear, no momento em que a Isabelle tá sendo perseguida pelos soldados do CRM, porque ela desertou o grupo, e a Altia rouba helicóptero dos soldados, mata alguns e vai encontrar com ela pra elas poderem fugir desse grupo. Só que assim, até pelo que a gente vai ver na série do Rick, é muito difícil fugir desse grupo. E esses acontecimentos de Fear acontecem bem próximos ali da época que o Rick sumiu de The Walking Dead, então os primeiros anos dele. Pode ser que durante o tempo do Rick no CRM tenha descoberto alguma coisa do que aconteceu com elas, que acharam elas, às vezes elas chegam capturadas lá. Por mais que elas tenham conexão com o CRM, seria uma grande surpresa elas aparecerem assim do nada, né. Não é tão esperado quanto aparecer a Judith e foi aparecer o Daryl. Ou às vezes aparecer só a Isabelle nas cenas dos primeiros anos do CRM, às vezes tem algum flashback pra explicar a fundação do grupo, ela participava ali ainda, ainda não tinha desertado, pois é, seria uma possibilidade. Aí você vai avaliando aí e vamos seguir com os nomes, porque eu separei oito aqui, né. E você vai avaliando. Próximo nome que eu tenho que falar de possibilidade de aparecer nessa série, que tipo, não ia ser muito esperado, seria surpreendente, é justamente o Padre Gabriel. É, é outro nome que tipo, ninguém tá esperando. Tipo, você tá esperando Judith, você tá esperando Daryl e tal, mas não tá esperando o Padre Gabriel do nada. Apesar de que, a gente tem, né, um ponto aí que o galera tá comentando, que o sobrenome dele é Gabriel Stokes. E pelo tipo de Padre que ele é, quando a gente viu em The Walking Dead na nona temporada, ele se relacionou com a Jades antes dela levar o Rick embora. E a Jades agora, mesmo anos depois trabalhando pro CRM, ela carrega esse nome Jades Stokes. Talvez esse seria o único indício de que ele poderia aparecer pra poder ter esse encontro. E eu acharia muito interessante ver a explicação do porquê ele apareceria do nada. Seria uma grande surpresa do nada. Padre Gabriel, chega! Tipo, uma coisa é que ele não tem tanta conexão com o Rick, né? Seria o mesmo caso da George lá, de outros, pra ele aparecer, tipo, ah, eu tô morrendo de vontade de reencontrar o Rick. Seria legal, seria bonito, mas é estranho imaginar como que isso se justificaria. Pois é, coloque nos comentários também o que você acha do Gabriel e vamos seguir. Próximo nome. Temos agora que falar de um nome que é de outra série. Assim como a gente falou da Isabelle, que era de Fear, tem um outro aqui que, assim, esse aqui, se aparecer, vai surpreender também, apesar de que tem uma parcelinha ali que espera um pouco, né? Eu tô falando justamente de quem? De Elizabeth Kublik, a ex-tenente-coronel do CRM. É, essa aqui fica no meio termo de ser surpreendente ou não. Pelo menos surpreenderia uma partezinha da galera, né? Tipo, do nada, a galera lá de World Beyond sumiu, é estranho, ela aparecer aqui. Tipo, surpreenderia uma parte, a parte que não surpreenderia é porque o final de World Beyond conecta muito pra uma possibilidade de ela aparecer no futuro. Pra quem não se lembra, ela era uma tenente-coronel do CRM, né? E depois a Jade distraiu ela, entregou umas informações ali que ela descobriu sobre ela pro CRM, ela acabou sendo presa e ela termina com essa cena aqui em World Beyond com essa câmera focada na cara dela do tipo, eu vou voltar, eu vou fazer minha vingança. É assim que ela termina, trazendo uma brecha, né? Ela tá presa na Filadélfia, lá onde o Rick tá, onde a Michonne vai atrás do Rick. É, só que assim, ainda assim, como ela tá presa e é outra história, outro ponto, não sei se teria espaço pra contar isso, uma pessoa de World Beyond que seria mais esperada, esse sim, totalmente esperado e não seria tanta surpresa ele aparecer. Essa pessoa seria justamente o Silas. É, esse aqui talvez é o personagem lá de World Beyond do outro spin-off, tirando a Jade, que é o mais provável de aparecer nessa série. Esse sim, porque ele virou projeto pessoal da Jade no final de World Beyond, ela falou que ia cuidar dele, ele virou soldado e tal, então é grandíssima a possibilidade de ele aparecer nessa série, apesar de a June estar confirmado. Já a Elizabeth, não, eu diria que seria um caso um pouquinho mais surpreendente se ela aparecesse. Pois é, e aí agora a gente segue o próximo nome, vamos falar de um que é polêmico, que esse aqui tem até uma parcela de pessoas que esperam ele aparecer por conta da conexão com o CRM, só que pela forma como o Scott Gimple falou, é tipo, é um personagem que tá sumido há um tempo, que tem uma parcela de fãs que nem lembra dele, né? Eu tô falando do próprio Heath, é, esse personagem aí, se você acompanha o canal aqui, você viu eu falando várias vezes dele recente, se você é uma pessoa muito aficionada na história de The Walking Dead e tal, tem uma porcentagem aqui do canal que é assim e sempre vai acabar lembrando, aí tudo bem, não vai ser uma grande surpresa, mas não é aquele que o pessoal tá esperando tanto, tipo, a grande massa que tá assistindo a série só pra poder saber o que aconteceu com o Rick, às vezes nem que tá lembrando disso, seja que tá assistindo, você lembra porque eu falo direto aqui no canal, mas tem muita gente que nem lembrava desse cara. E pela fala do Scott Gimple, é da visão dele, tipo, eu acredito que o pessoal nem lembra muito, é um rosto do universo de The Walking Dead conhecido, mas que o pessoal não tá esperando tanto. Na minha opinião, o Rick se encaixaria nessas possibilidades pelas coisas que eu falei e porque ele foi comprovadamente levado pelo helicóptero do CRM, foi revelado que a Jade desenviou ele de helicóptero por isso que ele sumiu de The Walking Dead. Então, esse seria um ponto mais do que plausível pra possibilidade aqui também. Mas, enfim, você que tá assistindo, você acha que é possível ser o Rick? Ou você não acha? Você acha que é algum outro? Coloca nos comentários com base no que eu falei aqui, lembrando que um dessa lista, sim, é a pessoa surpresa, que vai acabar aparecendo. Fica ligado no canal que a gente vai descobrir, a gente vai fazer análises dos episódios toda semana, vão ser seis semanas direto, fazendo live toda segunda-feira, fazendo sorteio pra vocês, vídeo de teoria, análise do trailer do próximo, muita coisa. Você não pode perder, se inscreva no canal, ative as notificações, deixa o like, ajuda muito aí. E no mais, é isso aí, já já eu tô de volta com muita coisa. Um abraço, fui!